Haverá um encontro de negócio da Embrapa, e eu queria chamar a atenção de você que é das indústrias e mesmo do setor do agro, porque é uma bela de uma oportunidade que a Embrapa quer discutir. As oportunidades entre ciência e indústrias. Tem muito a ver com a gente, já que temos aqui indústria de suco, indústria de alimentos, né? Das grandes, por sinal, das maiores do Brasil, e no caso do suco, a maior do mundo, inclusive, está por aqui. E é uma das oportunidades, portanto, para as indústrias no estado de São Paulo, alavancar a inovação, mas com o apoio da ciência. E nisso a Embrapa é, enfim, uma referência. Esse é o foco do encontro de negócios Embrapa, que vai ser no dia 1º de julho, às 2 horas da tarde, lá na Embrapa Instrumentação, que é em São Carlos. Se o assunto te interessa, fique ligado, porque vou conversar agora com o chefe-geral da Embrapa Instrumentação, José Manuel Marconcini. José Manuel, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Erste. Tudo de bom aí para toda Matan e região. Obrigado pela sua gentileza, viu, José Manuel. Então, rapaz, a gente está dizendo aqui que nós temos aqui, assim, todo um interesse, quando se fala, em produção de alimentos e tudo mais, né, da nossa indústria de alimentos, que aqui também é muito forte, e tantas outras que existem aqui na nossa grande região, que provavelmente se interessarão por esse encontro de negócios. Como é que a ciência da Embrapa pode ajudar a indústria, hein, José Manuel? A ciência pode colaborar em várias frentes, e o que a gente pode fazer é melhorar, por exemplo, insumos que vão para a agricultura, fertilizantes, itens, insumos biológicos, para aumentar a produtividade na lavoura. É uma das áreas de pesquisa nossa que está fomentada nesse encontro de negócios. Também a gente pode ajudar a indústria de máquinas e equipamentos agrícolas, com novos sensores, com internet das coisas, e novas metodologias de laser, por exemplo, que a gente aplica na agricultura. Sendo assim, então, o encontro interessa muito para os produtores rurais, por exemplo, então? Sim, interessa aos produtores rurais, para conhecer as novidades tecnológicas e conversar em parcerias de pesquisa. Interessa aos industriais, que querem implementar novas tecnologias na sua produção. Interessa a agroindústria também, a indústria dos alimentos, com novas tecnologias para controle de qualidade e de automação. Um exemplo prático, por exemplo, que você poderia citar aqui sobre isso? Bom, uma das tecnologias que a gente tem fomentado e vamos estar demonstrando aqui, é um analisador de sementes de soja, de grãos, em que ele é feito todo com equipamento, usando fotônica e câmeras, imagem e inteligência artificial. Ele consegue classificar a soja de maneira mais rápida, acelerando os processos, por exemplo, de você classificar e precificar para o produtor a soja. Também? Como é que ela consegue, através da imagem, fazer uma leitura, essa soja aqui tem qualidade e tal, enfim, como é que ela classifica assim? A leitura se dá a partir da imagem ou ela é alimentada por alguma outra informação que dá uma noção de que aquele talhão ou aquela fazenda está produzindo uma soja de melhor ou de pior qualidade? Não, nesse caso específico vai auxiliar, depois que você colheu a soja, ver se a soja tem algumas que estão quebradas ou o que está verde ainda. Então você tem uma porcentagem de grãos de cada tipo diferente. Hoje em dia, essa análise e classificação da soja é feita manualmente. E isso atrapalha e atrasa uma série de processos, tanto para as cooperativas como para o agricultor. Então é um exemplo de tecnologia que auxilia na hora de selecionar e classificar. Não, essa soja é de mais qualidade, essa de menos qualidade e auxilia na hora da negociação. É um exemplo. Agora, então, isso é feito manualmente, então? Atualmente é feito tudo manual. Entendi. E outras tecnologias, por exemplo, para café. Nós estamos desenvolvendo tecnologias para análises de pó de café, também para avaliar a qualidade do café. Então, há uma série de pesquisas que existem que podem auxiliar a agroindústria nesse sentido. Você falava aí sobre teste manual da qualidade dos grãos. Enquanto você falava, me lembrava do meu tempo de menino, que meu pai plantava café e a gente acompanhava até a máquina de café de beneficiamento. E lá chegando, um aparelhinho de alumínio, ele furava a sacaria, recolhia um pouco do café. Aí eles faziam análise e falavam, esse café aqui vale tanto, sei lá o que, naquela época. Eu me lembrei disso. Quer dizer, já faz muito tempo que isso é manual, não é, José Manuel? Sim, exatamente, exatamente. Essas metodologias que são feitas manuais, por exemplo, elas podem ser aprimoradas e passar por um processo de automação e classificação automáticos. E isso facilita para toda a cadeia produtiva. Bom, vamos ver, por exemplo, os canaviais, e a produção de cana aqui é muito grande também, como fonte de alimento e não só de etanol. Mas vamos lembrar aqui que, entre outros, o açúcar advém da cana. E aí, nesse caso, eu pergunto, há, por exemplo, exemplos práticos dessas tecnologias da ciência para o setor da cana? Existem tecnologias aqui na Embrapa Instrumentação que auxiliam, por exemplo, na medida de açúcares. Então, assim, por ressonância magnética nuclear, aquela que a gente usa lá na medicina, a Embrapa trouxe isso para a agricultura e tem um equipamento desenvolvido aqui na Embrapa Instrumentação que consegue avaliar teores de açúcar, de cana de açúcar, de frutas e uma série de outras coisas. Avalia o que a gente chama de BRICS. Então, isso também é inovação que, desenvolvido em parcerias com empresas, que pode estar atendendo o setor também. A Embrapa tem uma história longa, gente, de grandes serviços prestados ao Brasil. O Brasil que não tem muita tradição de investir em pesquisa, mas tem na Embrapa seguramente um grande respeito no setor de pesquisas e tudo mais. Mas ela vem de um tempo que as culturas, eu imagino, eram praticadas aí em quantidade menor e tal. Hoje em dia, Embrapa, por exemplo, São Carlos, área de testes, área de plantio de testes de vocês, porque eu imagino que vocês têm aí uma área para plantar, testar, experimentar, variedades, essas coisas todas. Mas no país que depois diversificou tanto culturas e tudo, a Embrapa hoje dá conta na sua área de testes, por exemplo, de suprir essas culturas novas todas aí acrescentadas aos costumes brasileiros no plantio? A Embrapa hoje tem 43 unidades de pesquisa em todo o território nacional. E muitas das pesquisas que a gente fazemos é com as parcerias com as indústrias e também com os agricultores. Então a gente, junto com os agricultores, tem pesquisas no Mato Grosso, por exemplo, na área de algodão e de soja, lá no Paraná, também na parte de trigo e também de soja, na Amazônia, com plantio de açaí. Então assim, a Embrapa consegue multiplicar o seu esforço em pesquisa com as parcerias. E olha, fala aí, algodão, algodão foi o grande salvador da pátria aí nos últimos tempos, né? Para muitos produtores, né? Pelo que a gente acompanha aqui, foi o que implantou algodão aí, não teve prejuízo pelo contrário e tudo. E alguém vai dizer, mas eu não como algodão, rapaz. É. Mas a gente veste algodão. Não só isso, a gente vende algodão também, né? Porque isso faz parte das divisas, né? De exportação brasileira, quer dizer, mexe na economia do país inteiro. E às vezes você que fala aí, é, o que eu tenho a ver com algodão? Você pode estar recebendo um salário aí que indiretamente o dinheiro veio lá do algodão, que o pessoal plantou e você não sabe. Tem toda essa parte econômica também, né, Zé Manuel? Com certeza, Derson. É muito importante, se a gente lembrar, que o que o Brasil produz, atualmente atende a 800 milhões de habitantes no mundo todo. Ou seja, o Brasil produz alimentos para 10% da população mundial. Esse é o desafio que o Brasil conseguiu superar. E, assim, o nosso agro está de parabéns, todos os que participam dessa cadeia produtiva, por ser um pilar da economia brasileira. A gente diz, pelo menos, que a gente come aqui no Brasil o que é produzido aqui, sobretudo pelos pequenos produtores. Dizem, os grandes se dedicam mais à exportação e tudo mais, com commodities, essas coisas todas. E que a comida que se produz aqui, que a gente come, sobretudo vem da agricultura familiar, dos pequenos e tal. Quando a gente fala em Embrapa, pesquisa, muitos enxergam lá grandes produtores interessados nas suas descobertas. O pequeno e o médio é contemplado pela Embrapa também? Sim, o pequeno e o médio também é contemplado pela Embrapa. A produção agrícola brasileira, 50% é feita pelas cooperativas, por exemplo, que a maioria são pequenos e médios produtores. Nós temos tecnologias, por exemplo, de medida de umidade do solo para hortaliças, para você fazer irrigação com sensores simples. Temos uma série de tecnologias, até com implementos mais simples, que a Embrapa toda contribui, que são mais apropriadas à pequena agricultura. E também, no saneamento básico rural, tecnologias sociais como a fossa séptica biodigestora garantem você ter saúde no campo e os resíduos tratados da casa podem ser utilizados como fertilizante, por exemplo, em árvores frutíferas ou em plantios pequenos de milho. Então, temos uma série de tecnologias, sim, para os pequenos produtores. Então, em Matão, nós temos como economia muito importante as indústrias de implementos. E elas estão aqui as dezenas, entre grandes, médias e também pequenas. A pesquisa de vocês pode ser acessada? É também do interesse, por exemplo, de uma indústria de implementos? Vocês têm algo a oferecer de informação científica que interessa a eles? Sim, aqui a Embrapa Instrumentação desenvolve sensores, equipamentos que podem ser integrados aos implementos agrícolas para a agricultura de precisão e digital. Nós temos aqui pesquisas com sensores de condutividade elétrica que ajudam a mapear os campos. Nós temos uma série de tecnologias que podem integrar os implementos agrícolas para facilitar o plantio. Então, isso é altamente importante para que a indústria de implementos também esteja próxima dessas tecnologias que a gente desenvolve, de novos sensores e tecnologias. Eu acho que para a grande maioria das pessoas falem a verdade. Quando se fala em Embrapa, todo mundo sabe o que ela faz, o que ela pesquisa, mas sempre fica com aquela imagem que ela tem lá uma área plantada de hortaliças, outra de frutas, outra de tudo para teste. E a gente pensa neste cenário como sendo o que a Embrapa faz. E aí, de repente, descobrimos agora o que ela pode fazer pelo chão de fábrica, das nossas fábricas aqui. Vai muito além daqueles canteiros que a gente sempre imaginou como oficina de trabalho de vocês, não é, Manuel? Sim, é um pouco diferente aqui. Técnicas avançadas que nós utilizamos como nanotecnologia, a parte de eletrônica embarcada na agricultura, ressonância magnética nuclear, fotônica, laser, imagens, uso de drones na agricultura, robótica aplicada na agricultura. Tudo isso aqui a gente pesquisa para poder auxiliar os agricultores, auxiliar as indústrias. E isso tem um forte apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E no caso da Embrapi, esse recurso que vem pela Embrapi é para as indústrias poderem investir um dinheiro que é não reembolsável, essa parte da empresa brasileira de pesquisa de inovação industrial, que é a Embrapi, e oportunidades para fazer pesquisa em conjunto com a Embrapa para melhorar produtos e desenvolver novas técnicas. Então, por exemplo, se uma empresa coloca uma quantidade de recurso financeiro, vou dar um exemplo numérico. Se a empresa coloca 50 mil reais para desenvolver uma nova tecnologia, a Embrapi pode colocar também 50 mil reais em dinheiro para desenvolver esse projeto em parceria. E esse dinheiro que a Embrapi fornece, ele é não reembolsável. Ou seja, a indústria não vai precisar pagar, não é um empréstimo, mas sim um dinheiro de fomento, de investimento em pesquisa. Eu acho que isso que é importante também mostrar que a gente está buscando apoiar a inovação industrial. Ok. Por isso é que eles vão fazer aqui o encontro de negócios em Embrapa. Atenção que você já percebeu aí, não é só para as indústrias, é para todos os segmentos do agrointeressados. E, portanto, é bom você saber todos os detalhes de data, hora e local. Por favor, Zé Manuel. Ele vai ser realizado... Perdi o contato. Às 14 horas... 1º de julho. Aqui na Embrapa, 1º de julho. Isso. Às 14 horas. De graça, não precisa, não tem ingresso, certo? Vai ser no auditório Sérgio Mascarenhas da Embrapa Instrumentação. A Embrapa Instrumentação fica na rua... 15 de novembro, 1452, no centro de São Carlos. Ó, tivemos cortes aí enquanto você dava esses detalhes. Eu vou reafirmar aqui. Dia 1º de julho... Sim. Que é... Segunda-feira? Segunda-feira. Segunda-feira. Isso, segunda-feira. Às 2 da tarde, na Embrapa Instrumentação em São Carlos, o endereço teve um corte na transmissão e a gente não pegou direito. 15 de novembro... 1.452. Marque aí no seu localizador aí. 15 de novembro, 1.000... Desculpe, outra vez. 1.400... Aham. E 52. 1.452. 15 de novembro, 1.452 em São Carlos. Coloca nesse... No seu localizador aí, no seu... E ele vai te levar até o local... À que horas? Às 2, então, chegue um pouco mais cedo aí, né? São Carlos aqui... Daqui a São Carlos, da região, e vê qual é o tempo, mais ou menos, que demanda para você chegar em São Carlos. Se programe e é na segunda-feira que vem, dia 1º de julho. José Manuel, muito obrigado por sua participação, pela sua atenção. Bom dia. Muito obrigado, Dércio. Até mais. Até mais. Obrigado, agradeço.